Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor seja sobre a tua vida, muito bom dia a todos. Nós hoje vamos ter um tempo muito especial de oração, de ensinamentos e na nossa oração nós vamos quebrar, desfazer, desautorizar alianças de alma, pactos malignos sobre a sua vida. Queridos, a paz do Senhor, muito bom dia, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista do Bom Retiro, quero declarar sobre a tua vida, a bênção do Senhor e hoje eu quero fazer um momento de oração, muitas pessoas estão pedindo pra gente de novo, pra que nós ensinemos a fazer oração que quebra alianças de alma, né? A gente tem ensinado aqui no canal Oswaldo Lobo, se você não é inscrito, se inscreva, se você não deixou teu like, deixe teu like. Nós ensinamos aqui sobre libertação, batalha espiritual e cura da alma. E eu quero falar sobre o caráter espiritual da intimidade sexual. Hebreus capítulo 13 diz que o casamento deve ser honrado por todos. Existe um lugar de honra para o sexo e a sexualidade dentro da pureza da aliança do casamento. Aliás, o sinal da própria aliança na intimidade é revelado pelo derramamento do sangue da genitália masculina quando faz a circuncisão daqueles que eram judeus ou o roubimento do hímen da mulher. Então existe um pacto espiritual na sexualidade, né? A gente sabe que o sangue é capaz de dar acesso ilimitado ao mundo espiritual. O homem entra na presença de Deus, que é espírito. O homem entra na presença de Deus pelo sangue derramado de Jesus. Então, quando a gente fala sobre pacto de alma, o sexo, na verdade, uma aliança é feita na dimensão espiritual. Então, mesmo que não envolva nenhum tipo de compromisso, ele se fundamenta, mesmo se fundamentando na autossatisfação, na motivação que não é servir, mas usar o parceiro, na verdade, é um relacionamento dentro da dimensão espiritual. Quando nós falamos sobre sexo, é bom você aprender isso, o diabo odeia o sexo. E é por isso que existem tantos episódios de emprego de violência, de emprego de imoralidade, de abuso dentro da sexualidade. A gente tem que entender que existe um conceito muito prático, biblicamente falando, sobre o abuso. A Bíblia não está em silêncio, por exemplo, com relação ao abuso, às consequências de uma vida desgraçada por causa disso. Isso é por isso que é importante a gente quebrar essa aliança de alma, remover a prisão espiritual que vive por trás de uma dor que é silenciosa. Eu tenho socorrido muitas pessoas vulneráveis, pessoas sem voz, pessoas tratadas a sua dor de maneira muito silenciosa por causa das consequências. Existe uma solidão na vida da vítima que entrega a sua vida numa relação sem compromisso de casamento. Isso vai produzir, de fato, solidão. Então, essas são causas primárias de uma vida em que ela não se relaciona com ninguém. Pastor, eu não consigo... A minha vida afetiva, ela não funciona. Existe uma incapacidade de viver relacionamentos matrimoniais que são longínquos ou que sejam duradouros. São casamentos que as pessoas vivem que experimentam a ausência da comunicação, até mesmo da comunicação emocional e da intimidade sexual. vivem com portas abertas para dutérios, percebem que a companhia de outros é melhor do que a companhia do que o próprio cônjuge. É por isso que você tem que tomar ações preventivas, né? Quando se apresenta algum sinal de pessoas que vivem experiências de intimidade sexual e não conseguem reorganizar a sua vida. Então, eu hoje vou pedir para a pastora Fabíola orar para a pris somente, mas eu vou orar. Vou fazer uma oração que vai quebrar. Eu vou ensinar você a repetir uma oração que quebra as alianças de alma. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu quero colocar a vida de cada um nas Tuas mãos, pedir que o Teu Espírito Santo esteja relembrando, revelando a cada um deles todo o pacto, todo o laço de alma, tudo aquilo que eles estão cativos, eles estão aprisionados, Pai. Que eles estão aí vivendo algo, um laço de alma realmente que estão aprisionando. Nós vamos hoje, Senhor, desautorizar, quebramos, Senhor, e desfazemos todo o laço, toda essa intenção maligna de acorrentar cada um deles, Pai. Nós estamos destruindo todo o pacto, todo o laço, todo o envolvimento do passado, tudo aquilo realmente que o Senhor não se alegra, não está presente, Pai. Que seja desligado todo o laço de alma antigos com parceiros antigos, Pai, com vidas antigas. Senhor, limpa o coração, a mente de cada um deles. Tira toda a lembrança, Deus. Tira todo o trauma, todo o medo, toda a dor, tudo aquilo que relembra o passado, tudo aquilo que vive trazendo à memória ainda. Fatos, episódios antigos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, clareza a cada um deles. Traga, Senhor, uma paz, renove, Senhor, o Seu ânimo, renova a Sua mente, renova a Sua mente, que eles tenham uma mente totalmente renovada, totalmente dependente do Senhor. Enche de amor, enche, Senhor, de paz, de alegria. Tira todo o medo, toda a intranquilidade, todo o aprisionamento maligno com alianças malignas e antigas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, declaramos que vidas hoje vão ser libertas, laços vão ser quebrados, pactos, alianças de iniquidade vão ser desfeitas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que Ele seja um Senhor realmente que esteja lembrando e trazendo à memória e aí tenha o desejo e a vontade de cancelar, de entregar ao Senhor, de declarar ao Senhor toda a vida passada de pecado, Pai. Senhor, muito obrigada e declaramos hoje que vidas serão libertas em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero que você, quero pedir que você repita essa oração, você que sente que a tua vida está aprisionada, se você conhece pessoas aprisionadas nessa área da afetividade, aprisionadas em solidão, em solidão nas suas vidas emocionais, nos seus casamentos, queria que você compartilhasse essa mensagem, essa oração também. Diga assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e meu Salvador, eu peço perdão por ter me tornado uma só carne fora da aliança de casamento. Eu peço perdão por todas as alianças espirituais e de alma que fiz com outras pessoas quando eu tive relações de intimidade. Eu confesso, me arrependo e submeto a minha alma, os meus desejos, as minhas emoções. Eu submeto os meus sentimentos ao teu Espírito Santo para que sejam curados. Eu confesso os pecados que cometi, mantendo relacionamentos promíscuos, fora do casamento, e renuncio a todas as rigações com espíritos imundos. Eu rejeito todos os laços de alma que se estabeleceram através dos pecados que eu pratiquei. Eu quebro aqui, em nome de Jesus, diante do mundo espiritual, diante do meu Deus. Eu quebro todo o vínculo com qualquer pecado, em nome de Jesus. E eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por me perdoar, me purificar com o sangue de Jesus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por me darem as chaves do teu reino e autoridade espiritual. E com essa autoridade, o que eu ligar aqui na terra será desligado no céu. O que eu desligar na terra será desligado no céu. Portanto, eu peço que me desligue de todos os laços de alma com os meus antigos parceiros e parceiras sexuais. E de todo relacionamento que eu tive impuro. Eu devolvo, em nome de Jesus, tudo da minha alma que dessas pessoas estavam comigo. E eu tomo de volta, em nome de Jesus, tudo da minha alma que estava com aquelas pessoas. Eu me descontamino pelo poder do sangue de Jesus. Eu desfaço agora toda dependência emocional, todo romance que havia entre mim e aquelas pessoas, em nome de Jesus. Eu também me cubro com o sangue da cruz. E me desligo agora de todos aqueles que me abusaram, me violaram, me violentaram, me molestaram, me estupraram, em nome de Jesus. Eu me separo espiritualmente de cada um deles a partir de agora. E para deixar isso bem claro, eu os perdoo e me desligo deles em nome de Jesus. Perdoa cada toque sensual, perdoa cada molestação e cada abuso que sofri. Cada uma dessas pessoas que me feriu, que me machucou, não tem mais parte nem comigo, nem com a minha vida e nem com os filhos e a minha descendência. Fica quebrado aqui todo o laço de alma, todo o vínculo satânico no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Também fica quebrada toda prisão, espírito de solidão, tristeza, perseguição de morte em nome de Jesus. Senhor meu Deus, por tua misericórdia agora, me arranca da escravidão sexual, da dependência sensual, dos desejos emocionais e dos pensamentos escravizadores. Eu em nome de Jesus renuncio, resisto e amarro todos esses espíritos imundos que têm fortalecido laços de alma, que foram transmitidos a mim através das mais associações. Todos os espíritos controladores dessas práticas em minha vida, juntamente com seus comandados, eu repreendo e expulso em nome de Jesus. Eu os ordeno que saiam da minha vida. Eu agora estou purificado. A minha alma e o Senhor meu Deus vai me ajudar a esquecer todas as ligações ilícitas para que eu seja de fato livre para entregar a minha alma como eu já tenho entregue totalmente ao Senhor e àquele que é meu cônjuge, àquele que será o meu cônjuge. Pai, eu recebo teu perdão. Todos os meus pecados no passado, na área sexual. Eu creio que eu estou totalmente perdoado como se nunca tivesse pecado. Graças eu te dou por não se lembrar mais dos meus pecados. Eu te dou graças por me purificar de toda injustiça. E eu me entrego totalmente a ti, porque agora o meu corpo, minha alma e meu espírito são o templo do teu próprio Espírito Santo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Receba o perdão do Senhor, a liberdade do Senhor, minha querida, meu querido. Receba uma voz agora de perdão sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho pra você receber as recomendações. Eu aproveito aqui pra insistir com você. Você que ainda não fez os cursos, não fez a matrícula nos nossos cursos, muita gente tem sido abençoada. Os nossos cursos ficam em cursos.pastorlopo.com. É um link que você tem acesso a todo o material. Os cursos têm mais de 40 horas. Existem combos que facilitam a compra dos alunos, que trazem um desconto maior. Então você não deve ficar de fora. Cursos.pastorlopo.com. Plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exodos do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.